Abertura Você sabe quais os compromissos que cercam um trabalho? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começo agora mais um Café com o Espiritismo. Continuamos a refletir nas lições de André Luiz, do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier. E estamos em uma sequência na qual o mentor nos fala sobre o trabalho. Vimos sobre chefia e subalternidade, sobre deveres, sobre a maneira que agimos e hoje vamos falar sobre os compromissos de trabalho. Nesse texto, André Luiz vai nos trazer uma cartilha de como devemos nos portar na profissão que exercemos ou na tarefa na qual fomos convidados. Preste bastante atenção e sem mais delongas nos diz o mentor. Nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional adquirindo conhecimentos novos é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adolação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Até aqui, André Luiz exaltou a importância de pensarmos no todo e não apenas em nós mesmos. De pensarmos no bem do trabalho como um coletivo, ciente de que somos apenas uma engrenagem no processo. E de reconhecermos que sempre terão outras pessoas importantes que prepararam o caminho para o nosso trabalho ou que irão recebê-lo. Por isso, todos merecem reconhecimento e valorização. E continuo o mentor, agora chamando a atenção para o nosso comportamento individual. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caros semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há de considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde. Quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Novamente, André Luiz nos chama a refletir de maneira diferente do que a sociedade hoje muitas vezes nos impõe. No nosso dia a dia, o que vemos é o trabalho ser vendido apenas como forma de ganhar dinheiro, e não como forma de evolução. Não raro trabalhamos sem vontade, sem ânimo, sem perceber a oportunidade que Deus está nos dando na situação em que estamos. No livro Roteiro, Emmanuel tem um texto, Psicografia de Chico Xavier, que acreditamos acrescentar muito nas nossas reflexões. Ele se chama Evangelho e Trabalho. Leremos alguns trechos. Diz assim, A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antecedendo a influência do Mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o Mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fadiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. O trabalho passa, então, a ser interpretado por bênção divina. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do Sinédrio para o duro labor do Tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua libertação de palavra e de ação, é símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Que possamos, em nossos trabalhos, seguir os exemplos de Paulo de Tarso, seguirmos os exemplos de Jesus. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo. E até o próximo podcast.